Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Luciana Fonseca, este é um canal de crochê e assuntos aleatórios que interferem diretamente na nossa vida, no nosso bem-estar e na nossa arte. Hoje eu vou passar para vocês formas de venda que eu considero melhores e piores, eu uso todas elas, então eu sei do que eu estou falando, prestem atenção. Você que tem alguma dúvida de como vender, aonde vender, eu vou deixar aqui mais ou menos de uma maneira explicada dentro do tempo porquê que a gente tem, para que o vídeo não fique muito longo e espero que te ajude. Bom, eu uso todas essas formas de venda. Vou começar a falar das que eu considero melhores para as piores. Primeiro, as plataformas de vendas, tá? Eu uso a Hotmart porque eu vendo cursos de crochê, aulas, peças para que você as faça junto comigo através dessas aulas, né? Então, para mim, essas plataformas são as melhores, porque você hospeda a sua loja nessas plataformas, tem, por exemplo, também a Elo 7, que eu não uso, mas eu compro muito na Elo 7, compro artesanato também, é para hospedagem de peças, no caso, né? Para quem vende peças de crochê. Eu considero esse modelo o melhor, porque você paga uma comissão para essas plataformas, você tem a sua compra, sua venda 100% garantido e, no caso, a cliente tem a compra 100% garantida, não tem o menor perigo de fraude, de desvio de dinheiro, nada, gente, é uma tranquilidade. Você coloca o seu curso ou a sua peça lá, o cliente compra, compra, o dinheiro chega até você já com a comissão descontada e com toda a documentação fiscal para que você comprove a sua renda e faça a sua declaração de imposto de renda. Para mim, é o melhor formato de vendas, tá? Depois, e eu diria que quase na mesma, no mesmo nível, são os sites. A pessoa pode, inclusive, mandar fazer o seu próprio site. Tem algumas artesãs que têm sites próprios. Aí, a única desvantagem é que você vai ter que contratar um profissional para fazer o site para você, eu tenho meu site, mas, no meu caso, eu sou um web developer, eu sei construir sites, né? Sou formada em programação também, então, esse gasto eu não tive, né? Mas, você pode também ter um blog que é gratuito. A desvantagem é que você vai ter que alimentar esse site ou esse blog, dar um trabalho, você tem que fazer as postagens, tem que fazer também um certo conteúdo aliado a essas postagens para que o site tenha visibilidade, enfim, mas é uma ótima maneira de vender. Também é 100% seguro, não tem nenhum perigo para quem vende e para quem compra. Então, primeiramente, as plataformas e os sites. Depois, gente, vem as redes sociais. E aí, eu dividiria em duas maneiras de se vender em redes sociais. A primeira, que eu também uso, é através de anúncios. Funciona muito bem. Você anuncia o site e as plataformas vendas através das redes sociais. Elas são veículos, tá? De propaganda. É a melhor forma dentro das redes sociais, na minha opinião. Você mostra o seu trabalho, você desenvolve através das redes sociais, você pode também ter ganhos dentro das redes sociais, né? Como é o caso aqui do YouTube, através de fazer vídeos e também vender suas peças, os seus cursos. É um pouco trabalhoso, mas, para mim, tá aí em terceiro na categoria, é seguro. E, por último, dentro ainda desses dois tipos que eu falei dentro das redes sociais, que eu também uso, eu também uso, que é a venda direta através das redes sociais, né? Também incluindo-se aí o WhatsApp. Só que seria, como eu digo assim, venda direta, é você conversando diretamente com a cliente através do do direct, do message, do e-mail, do whatsapp, é a forma que eu considero mais insegura. Porque, se você não souber vender, você perde venda, você pode tomar um calote, se a venda não for bem feita. E, além do que, tem muitas pessoas que são apenas curiosas. Então, elas te tomam um tempo grande dentro da rede social, através de conversa, elas te chamam no WhatsApp, só por curiosidade, sem nenhuma intenção de compra. Então, essa eu acho que é a pior maneira. Não a rede social, a maneira de venda direta. Eu gosto muito de todas as redes sociais, uso-as todas e acho que muito produtivas, todas, mas não nessa forma de contato direto. Eu acho que complica bastante a forma de venda. venda. Hoje eu não vou falar sobre dinheiro. Nesse terceiro, quarto caso aí das redes sociais de venda direta, existem algumas técnicas que você pode aplicar para garantir a sua venda, para que você não tome calote, para que a pessoa, enfim, faça uma venda justa, né? Que você venda sem amorrecimentos. Mas isso é assunto para o outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você está pensando em começar a vender, através das redes sociais, essa minha lista, né? De redes e de segurança e de forma de venda, eu acho que vai já te abrir uma boa perspectiva de como fazer. Fora isso, gente, lancem mão das redes sociais, vendam em várias plataformas, mas isso ajuda muito e ajuda a divulgar também o seu trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima!